E essa reportagem que a gente vai ver agora é para quem acha que os crimes cometidos pela internet ficam sem punição. Não é bem assim. Um brasileiro que estava sendo investigado por crimes de injúria, racismo e homofobia, todos cometidos através das redes sociais, foi preso lá nos Estados Unidos, onde ele achava que poderia se esconder da polícia. As ofensas eram contra moradores de Goiás. Nos áudios, as ofensas eram claras. Você acha que o preto veio de onde? O preto veio do macaco. Você acha que isso aí foi criação de Deus? Nunca na vida. Segundo a Polícia Civil, as ofensas foram feitas entre os anos de 2020 e 2021. Pelo menos cinco vítimas foram identificadas durante as investigações. Uma delas é o superintendente de esportes e lazer de Quirinópolis. Nubiano conta que recebeu mensagens e áudios logo quando assumiu o cargo. Um dia com aberração igual você, abobinada por Deus, parir pelo c**o, eu concordo com você. Mas por enquanto você só é uma aberração. Quem vai me processar? Você? Macaco! Chipanzé! O autor das ofensas, Tiago Mendes Cabral, foi preso pela Interpol em Boca Raton, cidade onde mora, que fica na costa sudeste do estado da Flórida, nos Estados Unidos. O pedido de prisão preventiva foi apresentado pela Polícia Civil de Quirinópolis para garantia da ordem pública, uma vez que o autor seguia praticando crimes de forma reiterada pelas redes sociais. Durante as investigações, segundo a Polícia Civil, Tiago chegou a duvidar que poderia ser preso. Um ano depois das ofensas, o superintendente de esportes de Quirinópolis diz estar aliviado com a situação. Isso serve de exemplo que rede social não é uma terra sem lei, que ninguém tem o direito de ficar xingando ninguém. Então, eu vou fazer o direito de ficar xingando ninguém.